Amigos e amigas do nosso Quindim Cultural, agora vamos entrevistar a cantora e compositora Luana Moane, que é lá da cidade de Dom Pedrito, mas desde o início do ano mora aqui em Pelotas. Ela já mora em Porto Alegre, onde fez o curso da Faculdade de Música, morou um tempo no Rio de Janeiro e também lá tocou nos bares da cidade, tanto em Porto Alegre quanto no Rio de Janeiro. Foi para Bagé, fez parte da Faculdade de Psicologia e se transferiu para cá, transferiu o curso também. O de Psicologia e também vem tocando nos bares da cidade, não com tanta frequência, mas ela vai contar para nós o porquê disso e outros projetos, outras músicas autorais que ela está preparando. E ela é a nossa convidada, entrevistada do Quindim Cultural. Olá, Fábio. Tudo bom, pessoal do Quindim? Eu estou muito feliz de poder estar participando desse momento com o meu amigo, querido, competentíssimo, Fábio Cossio, que eu adoro. E agradecer esse convite de poder falar um pouquinho do meu trabalho, falar um pouquinho das minhas composições. E é isso, então vamos tocar e conversar agora nessa manhã maravilhosa aqui no Mercado Público de Pelotas. É isso aí, Moane. Conta para nós um pouquinho, assim, de forma bem breve da tua trajetória antes, lá na tua cidade natal e depois nas tuas andanças pelo país, Rio de Janeiro, Porto Alegre. E a música sempre faz parte da tua vida desde a infância, adolescência? Conta para a gente. É, isso é sempre a introdução da história, assim, para o pessoal entender como é que está aí na física, né? Isso, com certeza. Bom, eu sempre tive um incentivo muito grande da minha família, né? Meu pai e minha mãe sempre me apoiaram em conservatórios, conservatórios desde muito pequena, lá em Dom Pedrício. Dom Pedrício e Bagé, né? Os conservatórios são muito fortes, assim... Sim, é verdade, o Imba lá, né? O Imba, o Imba, o Imbagé também, sabe? O Carlos Gomes e o Dom Pedrício. Então, a gente já tem meio essa cultura de crescer em atividades, assim, musicais. E aí, logo depois disso, participei de alguns festivais, né? Festivais de música gaúcha de intérprete escolar. Era muito ruim. Não ganhei nenhuma. Mas a experiência foi maravilhosa. Valeu a pena igual, claro. Incentivou os pais, aí, incentiva os seus filhos a participar. Mesmo que achem que eles não têm o dom, eles podem melhorar. É uma forma de soltar, claro. Exatamente, sabe, Pabllo? E é isso, a arte tem que ser parte da minha música... A arte tem que ser parte de mim, né? A música, através da minha família. E como forma, assim, de trabalhar a inter-relação pessoal. Nunca foi uma coisa, assim, ah, que vai crescer e vai ser uma profissional de música. Mas como, né, pra trabalhar na comunicação, pra ser uma criança, mas de viver, né? Sim. E graças a Deus, assim, eu acabei levando isso pra minha vida, assim. Depois, com mais tempo, né, que eu teve a faculdade de música, eu consegui aprimorar isso estudando. É, tu fizeste lá na URGS? No IPA. Ah, no IPA. No IPA. Ah, que legal. Aham. E depois desses estudos, assim, deu uma melhoradinha. Sim, sim. E em quais locais que tu tocasse lá, que a pessoa pode identificar, assim, mais famosos? Olha, hoje em dia, eu nem sei mais se eles dizem isso. Mas eu tocava, eu acho que o mais conhecido, eu tocava lá, era o Abbey Road. Claro, o Abbey Road. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Eu tocava num bar que ele não era muito conhecido, ele era pequenininho, ali na Rua da República. Na Cidade Baixa. Isso, mas foi um bar que me marcou bastante, foi o Relicário. Eu acho que ele ainda não existe mais, porque era pertinho do Angode, ali, era pequenininho. Mas eles me incentivaram. É, faz muito tempo que eu não ouço falar mesmo. É, mas eles me incentivaram bastante, tinha um que tinha um piano, ele perguntou, ai, Fábio, é tanto lugar, e já faz muito tempo, né? Porque eu saí de Porto Alegre em 2007. Sim. Então já fazem quase 10 anos que eu não tô no cenário musical aqui no Rio Grande do Sul, né? Sim. Acabei indo pro Rio de Janeiro, participando de grupos de escola de samba, cantei no Salgueiro, né? Fui representante de escola de samba fora do Brasil também, fiquei 4 anos fora do Brasil. Oh, qual é o país? Né? Fiquei 2 anos na França. Que bacana. Fiquei intercalado, assim, um ano, depois fui pra Rússia, fiquei um ano, depois voltei pra França, depois fui pra China, 2 anos, assim, meses curtinhos, temporadas curtinhas. Senador do mundo, quase. E aí depois resolvi voltar, né, pessoal, as famílias, aquela coisa toda que a gente também precisa cuidar, não é um lado importante, né? A gente que é andarilha, a gente também precisa... Que nos traz de volta, que nos acompanha sempre, não tem jeito. É, não sei o porquê que a gente tá fazendo tudo isso, né, Fábio. É, acabei voltando, né, pra Dom Pedrito, com a minha mãe, com a minha filha mocinha, já, e estudar psicologia, que era um sonho que eu tinha já de muito tempo, e transferida pra Pelotas, que foi um outro sonho realizado, assim, porque eu só tenho coisas boas pra falar da Faculdade Federal de Pelotas, assim, realmente é um antro de cultura, né, um lugar que as pessoas realmente se interessam muito pela arte, e em todas as áreas, assim, a arte na educação, a arte na psicologia, a arte, sabe, se utiliza muito dessa ferramenta pra construir a história de Pelotas. Tanto é que Pelotas é uma cidade muito cultural, né, Fábio? Claro, a gente tem, o Quindim tá aí, não é à toa. Quindim, aham, não é à toa. E, então, é isso, assim, me sinto uma privilegiada de poder, né, trazer esse dom até o meu meio acadêmico hoje em dia, assim, que eu acho que é mais do que uma contribuição artística, né, é uma aprendizagem agregando tudo, assim. E na tua chegada aqui em Pelotas, no início do ano, como é que tu teve o contato com os primeiros músicos, assim, ali no Bar do Zé, que é um dos grandes bares da cidade, da cena, digamos, underground, pelotense? Eu fui morar pertinho do Bar do Zé, logo que eu cheguei aqui, né, já de praxe, só pra virar uma cidadã pelotense, fui assaltada no segundo dia. Acontece, o que que vamos fazer o quê? Não poderia dar risada disso, mas... Mas acontece, acontece. É, mas eu fui assaltada, né, com o primeiro músico que eu conheci, que foi o baixista da Rita Lina, então nós estávamos juntos nesse, nessa triste, nesse triste acontecimento fatídico, a gente tinha saído, tinha arrebentado, mas a gente falou, ah, vamos no Bar do Zé, foi, acho que foi o primeiro lugar que eu conheci aqui em Pelotas, porque eu morava muito perto, morava duas, quatro, três, do Bar do Zé. Sim, sim, vale a pena, claro. Aí a gente acabou indo ali, e aí tinha um músico que arrebentou a corda de João ali, que toca sempre ali, que é o Rá, que também é um amigo querido que me recebeu, né, o grande Zé. Aham. E aí a gente foi em casa buscar uma corda pro Rafa e acabamos sendo assaltado, foi uma coisa, sei que a gente firmou um vínculo, acabei virando cantora da banda Rita Lina, que ele era baixista, né. Tudo aconteceu, aconteceu sim ao mesmo tempo. É, não, as coisas acontecem como tem que acontecer mesmo, assim. É, é verdade. Eu fui recebida aqui de prima, assim, com maior carinho pelos meninos da Rita Lina, né, que já é uma banda de rock que tá aqui há bastante tempo, né, e até o último cantor da banda Rita Lina agora tá naquela banda assim, Floyd, que também tá viajando bastante. Ah, Dr. Floyd. Dr. Floyd, acho que é esse o nome. Isso. E aí eles tavam sem vocalista e eu acabei caindo como vocalista da banda Rita Lina. Entrou de cabeça. Entrei de cabeça, assim, e foi maravilhoso, assim, foi meu primeiro contato com a música daqui, porque os meninos realmente são bem profissionais, assim, né. Já tinham uma estrada também. Com amigos, né. Sim. E foi isso que aconteceu, assim, de chegada, participei da Rita Lina. E agora, né, eu tô dando um pouquinho de continuidade com o meu trabalho autoral ainda devagarinho. Sim. Né, o meu trabalho de voz e violão também, acabei tocando ali no Zé, fazendo voz e violão, né, e tô devagarinho ainda na música com Pelotas, pra entender a cidade, também pra vencer, né, os meus compromissos acadêmicos no primeiro semestre. Claro. E foi uma diferença muito grande pra mim de universidade, né, de uma universidade particular pra uma universidade federal, assim, eu sei bastante pra entender o funcionamento, então eu deixei a música meio de segundo plano, assim, sabe. E agora devagarinho, né, nessas séries eu tô retomando, né, já tenho uma agendinha, eu vou tocar agora sexta-feira aqui no Shopping do Mercado com o Dija, isso. O Dija Vassa, é, isso aí, grande nome da cena pelotense. Exatamente, a gente deu, eu fui ali agora na sexta passada e acabei dando uma canja com ele, instrumentista, sim, foi maravilhoso, muito bom, assim, e agora é isso, agora eu tô começando a me movimentar e fazer o trabalho que eu tinha também de música brasileira fora do Brasil e no Rio de Janeiro, né, que não é rock'n'roll, que é a praia dos meninos da Ritalina, né, e era com música brasileira de todos os gêneros, assim. Sim. E é isso, eu tô na luta. Na luta. A gente, vamos encerrar o papo com música, né, podia tocar algumas das tuas músicas autorais para os nossos internautas poderem conferir aí? Claro, claro que sim. Encerrar com chave de ouro, então, né, Luana? Sim. Vou fazer, eu vou fazer uma banda, uma música, então, que foi uma composição em parceria que eu fiz com a banda Ritalina. Claro. E que se chama Cocaína, né, e não é nenhuma apologia, né, mas é uma música que eu gosto bastante, assim, que é meio mimosa, mesmo. Sim. Vou fazer, então. Vamos lá. Tinoia disse que era chocolate, mas não é O bebado e o equilíbrio são brilho de aluguel A casa abusou dela se lambuzou mais do que mel O olho da menina expandiu maior que o céu Acordei Acordei E vi que a humanidade entretenou Não sei mais Se fui ou foi o que de mim sobrou Não dá mais Pra esconder o fogo que o mundo já cheirou E contra o dia contamina muito mais do que rock'n'roll Para De esconder o saco é rock'n'roll A social inteira declarou Que a prima da cocada chegou É isso aí, mano. Valeu mesmo pela colaboração com o Quindim Cultural Vida longa pra Ritalina e pra tua carreira Tá pronto, tamo junto Forte abraço pro pessoal e até mais Com mais entrevistas no Quindim Cultural E até mais É isso aí E aí E aí E aí